Na tentativa de tirar a própria vida, uma mulher ingeriu medicamentos e foi levada para o hospital. Ela quebrou a vidraça da Santa Casa, na delegacia acabou desacatando os agentes, deu tapa na cara do delegado, é isso mesmo? Ela deu tapa na cara do delegado! Meu Deus do céu! O Jean Matins, tem uns detalhes, põe na tela do pulseiro aqui, mulher braba. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham. Rodrigo, a mulher estava totalmente surtada, hein? O fato deu início por volta das 15h40 de ontem, momento em que uma equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer à Santa Casa, onde, segundo informações, uma paciente teria ficado agressiva, passando a agredir ali os funcionários e médicos do estabelecimento. No local, em conversa com os profissionais da saúde, os mesmos relataram que a paciente, uma mulher de 20 anos, chegou ao pronto-socorro após ingestão de vários medicamentos na tentativa de suicídio. Foi levada e socorrida pela equipe de cursos de bombeiros até a Santa Casa. Após a equipe médica começar os procedimentos de lavagem estomacal, a autora ficou agressiva, sendo necessária contê-la. E, durante a contenção, negou-se o atendimento, agrediu funcionários e pediu para retirar-se do local, assinando ali um termo de responsabilidade e saiu da unidade ali. Do lado de fora, começou a dizer que teria sido agredida e que iria matar médicos e enfermeiros. Em ato contínuo, jogou uma pedra na vidraça do hospital e estilácio até caiu ali em cima de pacientes que estavam ali, porém, não houve lesões. Não satisfeita, passou a proferir ameaças a funcionários e disse que iria atear fogo e matar os funcionários do hospital. Diante dos fatos, a autora foi conduzida à Delegacia Precivil para as Providências Cabíveis. Aí você imagina, né, Rodrigo? Fala, agora então, fechou, acabou, finalizou o caso. Não! Na Delegacia, já por volta das 17h30, durante a elaboração da ocorrência, a mulher de 20 anos passou a desacatar os agentes policiais ali, verbalmente, e como também veio a agredir o delegado com leve tapa na sua face, não causando lesões. Momento em que foi utilizado ali as técnicas policiais, aquele jeitinho policial ali, para conter a autora. De acordo ainda com a ocorrência, a testemunha, o homem de 20 anos, companheiro da mulher, presenciou o fato e até tentou coibir o ato da esposa, mas sem sucesso. Acrescenta à polícia que a mulher se encontrava em estado emocional debilitado, muito alterada psicologicamente. Agora vai responder por todos os seus atos. Já está aí à disposição da Justiça. Próximo dia! Obrigado.